Estou aqui, mulher nordestina. Isso é um orgulho pra mim. Oxi, na verdade eu digo que eu sou representada por essas bandeiras. Exatamente, isso é perfeito. Elas fazem parte de mim, não sou eu que sou, elas que são. Eu quero fazer parte delas porque elas me formaram. Exatamente. Eu não sou nada. A gente não representa, elas nos definem. Elas nos definem, eu não represento. Elas me representam. Ju, tem bolo de rola! Bolo Souza Leão. Aquele que compra, ai meu Deus. Verdade, primeiro, as comidas. Eu perderia algumas e eu não sei se eu perderia igual, mas minha festa ia ser nordeste. Então viria muita coisa assim, baiano e dois. Essas flui. Estou feliz. Eu amo. Ju! A minha labelizou. Éel. 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 Lembra delas? O quanto elas estão felizes aqui, ó. Lembra, lembra, lembra? Fecha os olhos e canta pra elas, vá. Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de dúvida azul, a pele de azul. Ai, Librazinho! Eita, Nordeste! Meu Deus! Você não queria a peça pro chapéu? Ó o chapéu aí pro senhor. Não pode tirar da cabeça, não. Ai, meu Deus. Obrigada, senhor. João, você não quer nem tirar foto minha, para de me arengar, João. Arengar! Olha ele, só no meu cabulado. Até Fiuk tá falando arengar, eu amo. Ele só nas brasilidades. Eu amo! Não vai tirar foto minha, quer ficar me arengando, vai dormir, João. Não estou arengando não, vai dormir, eu sei. Amei, Fiuk. Eu amei, Fiuk. A fazendinha ali eu não reparei até hoje. Ah não, Fiuk, já acabou agora. Fazendinha? Porque esse quarto é muito significativo pra mim. Mentira. Tira que aquilo ali, tu não viu ainda? Claro que é. Eu fiquei muito pouco aqui. Agora que eu olhei em cima do espelho ali. Vou explicar a você. Isso representa uma fazendinha com sua árvore. Isso aqui chama-se cerca. Isso aqui chama-se um casal dançando forró. Eu e você? Meu cabelo tá curto, né? Não, aquele tá pro lado. Essas são as bandeiras do Parque do Povo. E aqui é um tropeiro. Chama-se tropeiro da Bormorema. O que é que esses tropeiros faziam? Eles iam para o interior e aqui... Beth, não fica falando assim que... Juro. Aqui dentro desse seixo, eles levavam comidas para muitos dias. Por exemplo, a carne de charque, a carne de sol, era um processo... Que era para não estragar as carnes, né? Para não estragar, então salgava a carne. Salgava a carne e deixava no suco. E aí fazia aquele rubacão, essas comidas assim, baião de dois, essas comidas com a charque. Para... E levava aqui. E aí levava vários mantimentos para passar dias adentrando no sertão. E... O que é isso, hein, Juliette? Esse estilo... Garota é muito inteligente. Não, ela fica falando assim me dá até um negócio. Esse estilo de figura chama-se xilogravura. Você fica tão linda ensinando, Juliette. Escuta. E também tem a literatura do cordel, que isso aqui chama-se cordel. Encantado, eu falo que é encantado. Em homenagem a... O cordel encantado, que a Globo já exibiu como novela, mas é de Ariano Suassuno. Ah... Para aí, vamos. O que é isso, hein, Juliette? Eu amo.